Nisto sabemos o que é o amor. Jesus deu a vida por nós. Convido você a peregrinar pela Terra Santa e juntos experimentarmos o amor de Deus. Visitaremos a Galiléia, a Judéia e em Jerusalém, na Via Cruzes, teremos um momento forte de oração. Sairemos dia 12 de abril. Viva comigo este momento de fé, obra de Maria, mais que viagens, encontros com Deus. Viva comigo este momento de fé, obra de Maria,